Alô minha Bahia, alô meu Brasil, é 10-12, deputada federal, a gente já sabe, é Tia Heron! Ela fez, ela faz, e vai fazer muito mais, Tia Heron já mostrou, tudo que é capaz, Salvador já aprovou, quem fez pela Bahia inteira, Tia Heron, ninguém manda nessa nega, Tia Heron, ninguém manda nessa nega! Alô você, pai de família, alô você povo brasileiro, 10-12, é trabalho duro, 10-12, a gente quer, 10-12, pelos baleiros, 10-12, pela mulher, 10-12, pelas crianças, é contra a corrupção, 10-12, é Tia Heron, vai ter continuação! Não pode parar, não pode parar, ela bota pra quebrar, é pelo Brasil, é pela Bahia, 10-12, é alegria, Salvador já aprovou, quem fez pela Bahia inteira, é Tia Heron, ninguém manda nessa nega! Não pode parar, 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 ela bota pra quebrar, é pelo Brasil, é pela Bahia, 10-12, é alegria, Salvador já aprovou, quem fez pela Bahia inteira, é Tia Heron, ninguém manda nessa nega! Tia Heron, ninguém manda nessa nega!